Oi pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje a gente veio provar 3 sabores da Brasil Cacau de ovos de Páscoa Esses dois aqui são novidades, eu acho que esse aqui também é né? Eu nunca vi Eu também nunca vi, então pra mim é novidade, se já tá em outras Páscoas, não é novidade Mas esses dois aqui é novidade desse ano, que é o bombom da Nestlé Lolo Gente, eu amava, comenta aí se vocês gostavam Você não gostava né? Na nossa casa sempre sobrava, na verdade não sobrava o que eu comia Mas quando abria a caixa e eu não tava em casa, ele era o último da caixa E esse daqui era o primeiro da minha mãe, é apaixonada por prestígio O nosso caso aqui a gente não é muito comum Tá? Mas depois eu vou trazer a consideração final, o que a minha mãe acha, tá bom? Então é isso, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Bom, a gente começa por qual? O Lolo? Não, deixa esse por último Esse por último? Ah não, deixa o Lolo por último Então vai Então vai, vamos ver Depois você escolhe qual dos dois que você vai querer provar É que ela não, ela detesta cor Eu sou mais ou menos, entendeu? Eu gosto É isso, é isso, bora lá Bora para o recheio do Brasil Ovo recheado Brasilidades, Romeu e Julieta Bom, então bora abrir? Eu vou começar, depois você abre o outro e assim vai indo, tá? Essa é a combinação mais amada do Brasil Será que tem gente que não gosta de queijo com guia-bada? Comenta aí se tem gente que não gosta e você não gosta Para eu te bloquear a cara Como de novo, comeu errado Exatamente, é maravilhoso E olha que a poliana é chata, viu? Chata por algumas combinações Ih, será que tá mole? Não, não Tá não Ah, gente, tá pesado Pega aí Trouxe a balança? Não Pra gente ver quantos gramas tem É pra ter, vê lá na caixa Ó, aqui na caixa Não sei se tem de verdade, né? 400 gramas Bora Ó, menina, é bem recheado É trufado, não é de colher É pra vir assim, ó Bom, hora da verdade Tá meio mole Ah, eu gosto do chocolate dessa textura Uau Vem bem recheado, cara Chocada O cheiro Chocolate É Vai, vou cortar aqui no meio A gente tá bem derretendo Eu tô com receio de comer Porque eu... Ó, pega essa parte O Romão e a Julie é até gostoso Mas com chocolate, hein? A gente não ama com chocolate É só o queijo e a goiabada Exatamente Vamos lá? Vamos Um, dois e Hum, bom Vem mãe, vem aqui Vem aqui, vem aqui Não, não, não é rapidinho Fala um pouco Eu tô toda descabelada Esquenta não, mãe É que é realidade Nossa É muito bom É real Gente, eu tô toda descabelada Vai dar oi A pessoa que só pensa não comer, ó Tô toda descabelada Vocês já são acostumados Me meio descabelada mesmo Vai, mãe Eu tive que provar, né? Eu acho que você não pegou com o caca aqui, ó Com o caca Com a goiabada Tem aí? Hum, hum, hum Tem aí? Hum, hum Gostou? Gostou Mas o gosto do queijo não dá pra sentir assim Com a goiabada É, quase não tem gosto de queijo mesmo Só que não ficou enjoativo Parece mal de chocolate branco, né? Mas não ficou enjoativo Maravilhoso, hein? Também gostei Hum, aprovadíssimo Sim Muito bom Próximo, qual você quer, Poli? Prestígio Prestígio? Ela quer deixar o Lolo por hoje Não Bora Vamos ver A gente vai contar pra vocês a moto no final, tá? A gente vai ver a amiga pra abrir as embalagens Cuidado Elas são bem embaladas, pelo menos Aham Também, também mole É que tá mecendo muito com a gordura aqui Ui Ah, deixa o outro colapou pra aqui, ó É Igual o outro também Bora Vamos ver como que é pra vir esse? Pega a embalagem ali Bem recheadão também, ó Deixa eu ver se ele vai ser branquinho Ai Bem recheadão Beijo recheada É igualzinho bombom, cara Igualzinho, igualzinho Esse aqui não tem pra ninguém Maravilha Muito bom Eu não sou fã de coco, mas eu gostei Doce, doce Bem doce mesmo Achei esse menos doce do que a de goiaba Bem menos doce Também achei Que nem que pai Esse aqui eu fico até com o restinho pra mim Pode pegar Todo o seu Graças Ah, gostei 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 Pior, dá pro pai ali, ó Rolê, me surpreendeu Surpreendeu? Porque o chocolate não tá com gosto de licor Eu tenho problema com chocolate Cara, maravilhoso É um leite muito bom É verdade Então agora vamos para o próximo e último Bora Esperado Eu tô na grua Próximo e último Vai, abri Agora esse a gente vai abrir bonitinho Bem embalado Bem fácil de abrir Ele é todo ao leite, quase praticamente Ele é, se eu falar malotado, tá escrito o nome Chocolate mais fofinho Sim, aquele chocolate bem espumoso Como se fosse claro, assim, sabe? Tipo um mousse Mousse de chocolate É um mousse É um mousse de chocolate Bora Eu amei que a embalagem não é aquela chata de abrir É Ó, rapidão você abre Esse aqui também ele tá mais... É, você rasgou tudo, né? A minha saiu inteira, mas tá pronto Esse aqui tá bem durinho, né? Uh, é surpreendente Uau, uau Olha isso Caraca Bem mousse mesmo Gente, chocada Ixi, descolou Descolou outra parte Vai, vamos Mousse, 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 mousse Eu não achei que tem gosto do chocolate Do chocolate Bombom Parece um mousse de chocolate Esse mousse tá mais gostoso Do que o bombom Ele é um mousse mais consistente Não sei se dá pra ver aqui Ele é mais, tipo assim, pegajoso Ele é mais... Vou mostrar com a faca Ó, tenta mostrar Ó, dá pra ver? O chocolate? Não tô nem conseguindo mexer Eu tô doido Ele é um bem mousse, bem incrível Também gostei Esse me surpreendeu Nossa, me surpreendeu todos Eu não tava esperando Coloquei minha expectativa meio assim Ah, vai ser ok Mas não Super compraria É Super compraria Esse Notas E o de goiabada Vamos para as suas notas Vamos, vamos Top 1 De goiabada com Romeu de Vieta 0 a 10 10 Eu gostei muito Até porque eu gosto muito de goiabada Então pode ser isso E eu não achei ele muito enjoativo Mesmo a goiabada sendo muito doce E ter um chocolate ao leite Não achei que ficou muito enjoativo Pra você, qual a nota que você dá? Meu top 1 É esse Esse aqui? O Lolo 0 a 10 10 Mas me surpreendeu Muito gostoso Esse nocizinho Bem gostoso mesmo E top 2 O bagulho você quer aquele negócio bem chocolatudo Vai nele É, ele é mais Ele, dos 3 Ele é mais enjoativo Ele é bem mais doce Até do que o Prestige Eu achei Você também Mas eu comi ele inteiro Uma formiga, né? Então o top 2 pra mim Ficou ele Só que ele é mais enjoativo Tipo, eu comi agora Eu não quero mais um pedaço Entendeu? Eu tenho que beber água Pra poder tirar um pouco esse doce Já o Prestige E o de Romeu e Julieta Eu acho que conseguiria comer uma banda Assim de uma vez Rapidinho, entendeu? Não, é só comer o inteiro Caraca Cê Bem chocolate Tudo mesmo Meu top 2 É o Romeu e Julieta Nota 9 Me desprendeu também Muito gostoso Esse aqui pra mim foi nota 9,5 Não dou 10 Porque ele é muito enjoativo Mas ele é bem gostoso E o 3, né? Esse é o Prestige Qual o Prestige eu dou nota 9, 9,5 também Porque ele é gostoso Mas não é o nosso chocolate preferido Não tô entendendo como julgar Vem aqui, mãe Você não provou esse Pra finalizar a sua opinião E você vai dar a opinião do seu ranking Qual que você prefere Não tem sabor Vamos ver Vamos ver Bom, né? Bom, né? Não tava esperando Mas parece com o Bombom? Não, é nada a ver com o Bombom Ele é mais gostoso E olha que eu amo o Lolo do Bombom Ele é bem cremoso O do Bombom ele é seco Ele é seco duro Sim, sim Muito bom Compete com Prestige Você acredita que É que minha mãe é fã do meu nome do Prestige Assim, o número 1 é Prestige Pra mim não tem como Tem que ser o número 1 Esse aqui fica em segundo lugar E o outro fica em terceiro Vocês vê como é com gosto Aqui vocês têm 3 opiniões diferentes O meu top 1 foi Foi o Prestige O Prestige não Foi o Romeu e Julieta O seu foi esse E o da mãe foi o Prestige Então é isso, gente Se vocês já provaram Comenta aí qual que é o seu favorito Desses 3 aqui que a gente provou Então fica de dica aí A gente gostou Gostei dos 3 Compraria os 3 de novo Mas o Romeu e a Julieta Compraria assim Acabou esse aqui Queria comprar outro Vou comprar outro Então eu espero muito Você é gostado do vídeo Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau